E ae galera, no vídeo de hoje galera eu vou estar trazendo mais um vídeo da nossa série de minigames galera E no vídeo de hoje é um minigame que eu acho que é pouco conhecido e também é muito novo né, começou por agora esse negócio desse minigame Que é o Avatar galera, esse minigame não é nada mais nada menos do que um modo Minecraftiano daquela série Avatar Os caras que dobravam fogo, água, ar e tudo mais Galera, só que tem um pequeno problema com esse minigame, porque é bem difícil você aprender a dobra de fogo, de água ou de terra E eu aconselho vocês começarem pelo de fogo, que é digamos que seja mais fácil galera Vocês podem ver aqui, cada quadradinho desse aqui embaixo é um ataque diferente que eu deixei salvo Eu não vou perder meu tempo explicando, só mostrando um pouco mais o minigame O minigame é uma mistura de survival com esses poderes, aqui eu vou demonstrar alguns poderes meus Aqui é, lança fogo ai ó, esse bate e ele lança fogo, quase que eu me queimo Aí ó, tipo, isso ai ó, vocês podem ver que ele se eu segurar shift Ele solta uma rajada de fogo Deixa eu ver que poder é isso, é fogo também Esse aqui ele joga uma bola de fogo no oponente, né Esse aqui é o que? Esse aqui eu acho que não, não dá pra usar aqui Esse é o fire jet, é tipo um impulso que o cara dá de fogo pra ele poder correr Deixa eu tentar usar de novo, e acabei me queimando Esse é um dos problemas da dobra de fogo Lembrando que o IP do server vai tá ai na descrição, galera O server funciona tanto pra player original quanto player pirata Lembrando que essa série de minigames vocês podem participar também Vocês podem me mandar a IP dos seus servidores ai Sugerir minigames e eu vou tá Vou tá tentando trazer esses minigames e Mostrando pra vocês tudo mais, galera O server é gringo, galera Pô, coli, eu vou ver se eu como que eu tô com fome É um minigame bem legal, galera Eu não tô conseguindo achar ninguém pra eu travar uma batalha Existem as outras drobras, galera De fogo, tipo Tem a de fogo, né Tem a de De terra que você pode movimentar blocos Tem a de Deixa eu tentar dar um tiro naquele porquinho Morre porquinho Morre porquinho Morre porquinho Morre porquinho, maldito Morre desgraçado O porquinho é invulnerável a fogo Pera ai Morre desgraça Ele não quer morrer, galera Morre porquinho Desgraçado Pois é, galera Assim que eu conseguir Dobrar outros elementos, galera Eu vou tá tentando trazer pra vocês Viu? Maldito porquinho do opor E eu vou tá tentando trazer pra vocês, galera As outras dobras Em futuros vídeos Que eu É bem difícil mesmo Eu só não explico pra vocês como eu dobrei, galera Porque foi com a ajuda com um gringo Daqui do server Ele me ajudou a dobra de fogo Que é a mais fácil Não tenho, né? Tem o de ar E o muito legal é que esse minigame não usa mod, galera E fora que ele usa as próprias partículas do Minecraft Pra fazer os próprios efeitos, tá ligado? Pois é, galera Eu vou ficando por aqui Eu tava bem afim de trazer esse minigame Mesmo eu não tendo muita experiência nele Eu tava bem afim de trazer ele, galera Pelo fato de ele não ser muito conhecido E de também ser bem interessante Você jogar com seus amigos Ou até mesmo jogar só Pra poder passar o tempo Pois então, galera Eu vou ficando por aqui E o vídeo de hoje Foi sobre o nosso avatar, né? Nosso minigame de... Como pode dizer? De um PVP com poderes especiais Pois é, galera Eu vou ficando aqui Se é a primeira vez que você estiver vendo um vídeo Em nosso canal Se inscreve aí, galera Se estiver gostando do vídeo Deixe aí o seu like E... Valeu, galera E até a próxima E pra finalizar Eu vou usar meu super poder e... Bum Bum Ah! Droga, eu tô morrendo